A CIDADE NO BRASIL És um gigante guerreiro, e toando você é demais Vencedor, sempre em frente, não há ninguém como tu Joga essa bola na rede, a mundo negro de tu Olê olá, pode o mundo se acabar, olê olê, vamos sempre com você Não há ninguém como tu, arrubro, negro, tito E tu ano, e tu ano, e tu ano, que coisa linda és o maioral Dentro do campo um só pensamento, outra vitória, seu livro é ganhar Sua bandeira balança, distinto e amado varão A grande massa proclama, vituano é o grande campeão Olê olá, pode o mundo se acabar, olê olê, vamos sempre com você Não há ninguém como tu, galo, rubro, negro, tito Olê olá, pode o mundo se acabar, olê olê, vamos sempre com você Não há ninguém como tu, galo, rubro, negro, tito Olê olá, pode o mundo se acabar, olê olê, vamos sempre com você Olê olê, vamos sempre com você